Assim diz a palavra de Deus, elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121, 1 e 2. Com essa mensagem bíblica, nós aqui saudamos a todos, cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores e senhoras deputados, a imprensa, a galeria, a todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão. Senhor presidente, eu destaco na manhã de hoje, nós temos feito uma atuação buscando a resolução de vários problemas no Estado do Maranhão, dentro, claro, da nossa competência enquanto parlamentar, das nossas atribuições, e temos feito vários momentos de discussões, de interações com vários segmentos sociais. Mas, de forma especial, ontem eu até iniciei falando da questão do meio ambiente, até porque fizemos uma ação proativa nesta casa, plantando mudas. A simbologia foi muito importante, e aqui reforcei, dizendo da nossa defesa do meio ambiente. E, mais uma vez, eu trago para esta casa, para esta tribuna, a defesa do meio ambiente. Nós conseguimos, ontem, fazer já um panorama dos nossos esforços, mas hoje eu vou reiterar aqui essa nossa atuação parlamentar, destacando a nossa defesa do meio ambiente, num assunto específico, que é a coleta seletiva. Nós já havíamos tratado desse assunto em anos anteriores, fizemos workshop, fizemos seminário, discutindo o fim dos lixões no Estado. Mas, a vertente, na coleta seletiva, ela se dá de forma especial em um assunto que nós tratamos recentemente, reunindo vários atores do processo da saúde pública, empresas responsáveis por processos de reciclagem, para que nós possamos tratar os nossos resíduos provenientes das unidades de saúde. Nós temos resíduos que, infelizmente, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pasmem a todos, imaginem, vossas excelências, o lixo hospitalar, porque nós estamos falando de resíduos oriundos do sistema de saúde, o lixo hospitalar, mais comumente como é conhecido, ele tem que ter um tratamento diferenciado. E, recentemente, nós conseguimos discutir essa temática com todo um conjunto de pessoas envolvidas nessa sistemática de coleta seletiva, de empresas de reciclagem e também unidades do Estado Maranhão, além também de envolver órgãos estaduais no sentido de poder promover a coleta adequada dos resíduos de saúde, do lixo hospitalar. Por quê? Primeiro, nós sabemos que o lixo hospitalar, ele causa uma série de situações adversas à saúde pública. Nós temos os riscos de... são os contaminantes, riscos diversos, por bactérias, vírus, imagina, vossas excelências, materiais descartáveis, que são jogados de qualquer forma e que são conduzidos ao lixão. Lá no lixão, tem as pessoas que ainda se utilizam do lixão como espaço para poder ganhar a vida. Coleta de lixo, que ainda é lamentável porque nós precisamos acabar com os lixões, mas acabar de forma a dar oportunidade de gerar emprego àquelas pessoas que já trabalham nessa sistemática, que elas possam ter uma atenção por parte dos governos. claro, com a forma da coleta seletiva e, assim, os fins dos lixões. Mas, de forma especial, essa discussão que nós travamos no auditório da Fiema, que eu quero agradecer a toda a equipe da Fiema que nos permitiu formalizar essa audiência, essa reunião, inclusive com a parceria desta casa, através da Comissão de Meio Ambiente. Nós conseguimos realizar uma grande iniciativa e entendemos a necessidade de criar um programa, junto com todos os técnicos, as pessoas que estavam envolvidas, um programa que possa atender o Maranhão. Porque, em todo o Estado, desde postos de saúde, a hospitais, ao hospital regional, a farmácias que têm seu descarte, elas precisam convergir o lixo hospitalar, os resíduos de saúde para locais adequados. Hoje, nós temos empresas especializadas em São Luís, que já fazem esse trabalho, já podem coletar esse material e pode ser feita uma parceria, público-privado, porque o Estado não consegue, deputado Edivaldo, como é que o Estado consegue coletar seletivamente o lixo hospitalar? Para onde está indo o nosso lixo hospitalar? Imagine na capital, P. Exª, que aqui é um defensor também da nossa cidade de São Luís, imagine o interior do Estado, os municípios que têm unidades de saúde, têm farmácias, têm postos de atendimento, imaginem. Então, é uma preocupação que nos foi passada e que, mais uma vez, é mais uma luta nossa que nós estamos encampando, em defesa não só da saúde pública, mas também em defesa do meio ambiente, porque esse lixo descartado de forma irregular, imprópria, ele causa sérios transtornos à saúde humana, como também ao meio ambiente. Então, aqui reforço a necessidade desse amplo programa, vamos discutir com a visa, inclusive vai chegar uma proposição aqui, nós vamos formalizar um grupo de trabalho, assim como nós fizemos para resolver um problema, e aqui, quando eu iniciei, uma proposição dizendo, olha, nós vamos formalizar um grupo de trabalho para resolver o problema da região metropolitana, dos limites. E hoje, graças a Deus, tem três leis nessa casa que resolveram o problema da região metropolitana, com parceria com todos os deputados. com os prefeitos municipais, com o IMESC e o IBGE. Então, nós temos que ter parceiros. E aí, é o que eu estou chamando aqui, esta casa, para essa parceria, nós vamos entrar com um projeto, com um grupo de trabalho, para que possamos formalizar um amplo programa para descarte seletivo do lixo hospitalar, chamado lixo hospitalar, mas que são resíduos oriundos de intervenções da saúde, de unidades de saúde. E nós queremos, de fato, contribuir, tanto com a sociedade, como também com o meio ambiente. Então, fica aqui essa proposição, essa nossa defesa, e eu acredito que, com a junção de todos, a união, todos nós, nós conseguimos desvencilhar as problemáticas que realmente permeiam a sociedade e precisam de respostas. A sociedade quer respostas, e esta casa tem dado prontamente as respostas com a sua luta, com a sua defesa, e nós, aqui, enquanto parlamentares, temos nos empenhado em resolver as mais diversas situações problemáticas que realmente são nos apresentadas, e através de iniciativas, não só de marcos legais, porque é a nossa atribuição. O Bojo está em fazer leis, mas, dessa interação, que a lei tenha a sua eficácia, a sua efetividade. E é o que nós queremos. Porque eu não tenho dúvida que a Anvisa tenha aí as suas conjecturas legais, as suas resoluções, o seu arcabouço jurídico. Nós temos, sim, um conjunto de leis que falam da questão das coletas seletivas, do descarte correto do lixo hospitalar, mas, de forma efetiva, ainda não acontece a contento. Então, nós precisamos resolver uma problemática séria e antiga no Estado do Maranhão, e, mais uma vez, estamos encampando uma luta em defesa do nosso Estado. Que Deus possa estar abençoando a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.